Em mais uma ação conjunta, as polícias civil e militar retiraram de circulação supostos integrantes de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas em Telflotone. A polícia segue trabalhando. É a Operação Poena. Alessandra Garcia e Vitor Cui trazem a reportagem aqui. Pode balançar. Os cinco mandados de prisão preventiva foram cumpridos na manhã desta quinta-feira na região do bairro Manuel Pimenta, em Telflotone. A Operação Poena aconteceu de forma integrada entre as polícias civil e militar com foco no combate ao tráfico de drogas. Dezenas de policiais foram mobilizados. Na verdade, essa operação desencadeada hoje, 20 de abril, teve como objetivo tirar de circulação alguns indivíduos que estavam praticando justiçamentos aqui na nossa região, na região sul, precisamente no bairro Eucalipto, querendo exercer um poder paralelo para que as ordens deles que prevalecessem naqueles bairros e fazendo com que a população acabasse desacreditando nas forças policiais. Esses homens eram velhos conhecidos da polícia e tinham inúmeras passagens por tráfico de drogas e homicídio. Eles foram trazidos aqui para a primeira delegacia regional e daqui serão transferidos para o presídio de Telflotone. De acordo com a PM, os integrantes de facções criminosas ainda intimidavam moradores com mensagens nas ruas. Um dos grandes nomes do tráfico na região que não teve a identidade divulgada está entre os presos. Ressaltando, inclusive, que nós tivemos dois episódios que resultaram em confrontos com a polícia militar e que foram vitimados duas pessoas em face de troca de tiros. Essas ocorrências já estavam incomodando toda a sociedade. Essas mensagens em locais públicos que nós percebemos. Nós fizemos trabalhos com nossa sessão de inteligência e adotamos as providências necessárias para chegar à autoria dessas mensagens. Inclusive, algumas delas foram retiradas pelo próprio autor das mensagens. E aí